Um homem foi detido em Oeiras por suspeitas de continuar a perseguir a ex-companheira depois do tribunal decretar uma ordem de afastamento. Mesmo com pulseira eletrónica, continuava a vigiar a antiga namorada. Foi novamente detido e ficou em prisão preventiva. As agressões físicas, psicológicas e até verbais contra a ex-companheira já tinham levado o suspeito a tribunal. Em dezembro do ano passado, o homem de 46 anos foi proibido de contactar a antiga namorada e até pulseira eletrónica tinha para que não se aproximasse da residência dela. No entanto, ignorou todas as ordens do tribunal, continuava a deslocar-se até à casa da vítima e aos locais que sabia que frequentava para forçar o contacto direto. Além de telefonar e mandar mensagens de telemóvel constantemente. De acordo com o comunicado da PSP, o homem continuava a controlá-la até porque conseguia saber através de amigos e de vizinhos quando entrava ou saía de casa. O comportamento deixava a mulher em sobressalto e até insegura na própria casa e, mais uma vez, as autoridades foram alertadas para a conduta do suspeito. Com a proteção da vítima em risco, o homem foi detido pela PSP de Oeiras e, desta vez, o tribunal decretou que o suspeito de violência doméstica não tinha alternativa se não ficar em prisão preventiva.